Eu estou aqui com o Guilherme Giovanoni no estúdio do Globo Esporte, antes de mais nada, parabéns. Obrigado. E vamos aos números da partida de ontem do Guilherme Giovanoni. Ele era a pivô, ontem fez 17 pontos, 9 rebotes e você se emocionou bastante ontem, dedicou a vitória à sua esposa Gabriela. Foi, foi. Eu acho que nada mais merecido. A Gabriela, ela sabe, eu até falei com o pessoal do Globo.com, falei que eu sou muito chato para muitas coisas e a maioria das vezes é ela que me aguenta. Então, lógico que é dedicado para ela mais que merecida. Como assim? Ela te aguenta? Porque você é muito chato. É, eu sou chato. Eu gosto de ver as coisas tudo no lugar, sou meio metódico, principalmente no dia de jogo. E ela fica me aguentando. Não, mas não é assim que tem que fazer, do outro jeito. E ela fica me aguentando em casa e, bom, já está acostumada também, né? E o que foi mais complicado para reverter esse mando de quadra? Porque, na verdade, Franca tinha o maior número de jogos em casa. Jogar e ganhar em Franca é muito difícil. Quem conhece o basquete sabe do que eu estou falando, porque eles em casa, eles têm uma fortaleza mesmo muito grande e a torcida deles também, eles colocaram 6 mil pessoas, nós colocamos 18, só que as 6 mil deles estão quase que na quadra. O nosso ginásio é um pouco maior. Então, ganhar lá foi muito difícil, a gente foi muito focado para conquistar pelo menos uma vitória dentro de Franca. Quase conseguimos as duas, mas eu acho que a equipe de Franca também está de parabéns, fez um excelente campeonato, mas o título ficou com a gente pelo nosso trabalho que fizemos todo ano. Está em boas mãos, né? Muito obrigado. Sem dúvida. Jogador mais valioso do novo basquete Brasil, Guilherme Giovanoni. Parabéns, tá? Obrigado.